Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos a ir a mais uma receitinha muito fácil e simplesmente saborosa. Gente, eu quero compartilhar com vocês uma receita deliciosa que eu aprendi quando eu era adolescente. Eu comprei uma revistinha de receita que eu acho que era R$0,99, que vendia nas banquinhas dessas revistinhas. E tinha essa receita de nuggets caseiros. Gente, eu já exprimi algumas receitas de nuggets. Essa é a melhor. Pensa naquele nuggets da melhor marca que vocês podem comprar. Essa receita é daquele jeito, mas um pouco melhor ainda. É a melhor receita de fato de nuggets caseiros. É muito saboroso, muito, muito, muito gostoso. E se você quiser, as agredidades até recheadas para rechear também. Bom, galerinha, sem mais delongas, vamos a receita. Toda a descrição, como sempre, estará na descrição do vídeo. Aqui eu tenho o meu frango. Vou mostrar aqui para vocês. Eu processei a carne. Hoje em dia é muito fácil desencontrar carne de frango moída. Confesso que, ó, experimentei algumas marcas e não curti muito. Porque eu adiço muita gordura. E eu gosto mais de comprar mesmo peito de frango, triturar, moer ela mesmo em casa. Dá para fazer o processador. Gente, o meu processador meio que deu uma quebradinha na tampa dele. Coloquei no liquidificador, ó. Se você não tiver um multiprocessador, não precisa ter um liquidificador, já vai resolver. Bom, aqui o meu frango moído. Vou colocar aqui o meu ovo. Vocês vão ver como o negócio é prático. Maionese. Maionese comum. Maionese. Aqui eu tenho cebolas. Você pode ralar ela ou triturar ela. Para ficar uma textura bacana para colocar. O nosso nuggets. Aqui eu tenho aquele alho temperado para aves. Que tem aí nas redes. Ainda não que nas minhas redes sociais. Tanto no Facebook como no Instagram. Lá no Kawaii também tem. Se você ainda não está seguindo lá, vai lá seguir a gente. E dá uma olhada nessa receita, ó. Alhozinho temperado maravilhoso. Amigo de milho. Mas antes de colocar o amigo, eu vou colocar aqui o mentinho do reino. O mentinho da na hora. Ó, bem bonitinha. Vou mexer aqui, ó. Misturar bem aqui todos os ingredientes. Ó, que delicinha. Ai, gente, sal. Deixa eu pegar aqui o sal. Aqui, gente. Peguei aqui, ó. Meu salzinho. O gosto é tão cheiroso. E agora sim vamos colocar o amido. Cheguei. Cheguei. Ó, gente. A massa vai ficar assim, ó. Pronto. Agora eu vou pegar o empalhamento que vocês vão ver como a gente vai formar os nossos nuggets. Ó, gente. Aqui eu tenho o fubá e tenho o queijo ralado. Vou misturar os dois. Olha, eu já vou balançando aqui. O queijo, ele dá um toque todo especial. Aqui. Aqui. Ó, gente. Ó. Misturado. Agora eu só vou pegar um pouco de óleo agora pra untar o ar. Bom, gente. O nosso frango. O nosso fubá com parmesão. E... Bora untar a nossa mão. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Deixa eu pegar aqui o meu papel. Ó, eu tenho aqui, ó, a quantidade de... de... frango. Ó. Vou fazer a menor. Tá bom. Ó. Ó, a quantidade assim, ó. De frango. Vamos colocar aqui. Ó, nem precisava do óleo. Ó. E aqui, ó. Quando ele já tiver no empanamento, você vai, ó. Você coloca, aí você dá o formato que você quiser, ó. Fazer assim, ó. E... Vamos colocando aqui uma forminha do lado. Fazer assim com todo ele. Olha aqui, gente, de perto como ficou, ó. Terminei aqui de fazer, mas ele tá levemente molinho. Eu vou levar o freezer, deixar por no mínimo de 30 minutos a 1 hora pra ele ficar mais firminho. E vamos aí assar cada um deles. Apesar que dá pra assar assim também, né? Mas eu gosto de deixar ele bem geladinho, porque eu acho que fica mais crocante a casquinha. Bom, bora lá. Bom, gente, peraí. Pronto, almei. Bom, gente, ó. Já estão todos prontos. Como eu falei, colocar na geladeira deixa ele melhor pra manusear ele, ó. Um pouco mais firminho. Bom, eu coloquei eles ali na hair fryer, né? Porque quando eu aprendi essa receita, né? Como eu falei pra vocês, tem muitos anos. Então, nem existia hair fryer. mas eu coloquei ali pra ver como ele vai ficar. E esses aqui vamos fazer fritos no óleo normal. Então, eu já deixei ali meu óleo aquecendo. Vamos ali agora com meu fio de apoio. Ó, gente, tá aqui, ó. Óleo aquecendo, papel absorvente e os nossos nuggets. Bora lá. Ó, gente, tá aqui, ó. Agora vamos ver como tá o da hair fryer. Ó, gente, deixa eu ver aqui, ó. Quase lá, ó. Deixa mais uns minutinhos. Ó, gente, já saiu aqui alguns, ó. Já coloquei mais uma leva e bora finalizando aí. Gente, ó, finalizei. Esses aqui é o que eu fiz na hair fryer. Ele fica uma corzinha diferente, mas super crocante também. Ó. Ó. Bem crocantezinho todos. Bom, gente, viram aí? Ó. Delicioso. Fica super sequinho a fritura. E esse na hair fryer, gente, é delicioso, ó. Só fica não tendo dourado quanto feito, mas, ó, sequinho e delicioso. Aqui eu fiz aquele básico molhinho de ketchup com mostarda e maionese. Ó, misturar aqui. Ó. bem básico. Gente, eu tô aqui aguando. Eu acho que tinha mais ou menos quase 10 anos, gente, que eu não fazia essa receita. Não sei porquê, viu? Tá vendo como ele fica por dentro? Gente, ele fica muito levinho. Ele não é aquele que te deixa pesado quando você come. Ele fica muito leve, bem temperado, delicioso. bom, galerinha, ele depois de empanado, como eu falei, você pode rechear ele fazendo o jeito que você quiser. Usa a criatividade de vocês. E ele pode ser congelado depois de empanado por 90 dias. Claro que não chega tudo isso, né? Eu tenho certeza que quem tem aí criança vai amar. se você quer dar uma opção mais saudável, faz na hairfryer. Se você não abrir mão de uma friturinha, faça feito que fica também bem sequinho. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem aí demais essa receita que eu vou continuar aqui aproveitando a minha. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.